Numa tarde de sol, não deu pra entender O bagulho ficou sério lá no morro do Dendê Numa tarde de sol, não deu pra entender O bagulho ficou sério lá no morro Se liga agora! Os verme recalcado, no Zezinho foi zoar Mas não contava que o bonde todo tava lá Tava maior lazer, eu tava lá pra ver Os amigo boladão só pra fortalecer Foi Paraguai e André, mostrou disposição Lobão bem preparado, atira deitado no chão Acordaram noquinha, eles vão se fuder Feito da Selmigam, atiram pra valer Mas eles tão de foda, o bonde é de verdade Roquinha deu-lhe uma rajada Botou pra ralar na laje Arrombado, safado Querem descer o tempo Na tijula no riacho Não deixa fazer o tempo Pela praça não Pela praça não Coquinha de pistola, leva pena de chorrão Mas pela praça não, é o terceirão Coquinha de pistola, leva pena de chorrão Moradores assustados começaram a se tocar Crianças e mulheres começaram a chorar O que fazer com esse povo é uma salafraz E se dizem defensores, eu sou fiedade Mas se você bolar no morro, esse chegue devagar O quê? O terceiro pode instalar Mas se você bolar no morro, esse chegue devagar O quê? O terceiro pode instalar Uma tarde de sol, não deu pra entender O bagulho ficou sério O bagulho ficou sério O bagulho ficou sério Lá no morro do tempo O germinê calçado O Zezinho vai soar Mas não contava que o bonde todo tava lá Tava maior lazer Eu tava lá pra ver Os amigos bolandão Mas pra fortalecer Foi Paraguai e André Mostrou disposição Lobão bem preparado Atira deitado no chão Acordaram no quinha Eles vão se fuder Jeito da Selmigam Atiram pra valer Mas eles tão de bode O bonde é de verdade Copia deu-lhe uma gajada Botou pra galar da laje Arrombado safado Querem descer o pego Meca e chula no riacho Não deixa fazer o cerco Pela praça não Pela praça não Com guia de granada Leco, Fernando e Chogão Pela praça não Pela praça não Com guia de granada Leco, Fernando e Chogão